Com ele, o seu bonitão de plantão, que aqui está, Zé Armando Banuti. Boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo? Você sabe que eu tenho ouvido muito essa história agora de dupla de dois? Que dupla de dois, que você é maravilhoso. Nós temos que lançar o CD, temos que lançar o CD da dupla. Você sabe que hoje na reunião de pauta da minha revista, foi uma anonimidade, as pessoas querendo que você... fazer alguma coisa com você na minha revista. Olha, vamos lá, vamos lá. Está aqui, está convidado no ar. Vamos, vamos lá. O que você quiser fazer. É uma grife de prestígio. Você está bom, querido? Você sabe que eu gosto de... Esses dias eu estava conversando com um amigo, eu falei assim, meu problema é que eu gosto das coisas, eu vou pegando, é gostoso isso. É gostoso, é de se comunicar cada vez mais. É, você é multidisciplinar, você é doido, não quer, eu acho. Tudo bem, Silvio? Tudo joia, graças a Deus. Vamos lá. Essa quarta-feira eu quero iniciar a nossa conversa com uma frase que você disse há algumas semanas aqui no Todo Seu. Você falou o seguinte, 2012 vai ser o ano das telenovelas, apesar dos resultados que estão no ar. Você falou isso aqui, eu ouvi. Já é possível fazer um balanço dessa teledramaturgia? Já, e é o ano da telenovela mesmo. Nunca vi tanta, muita novela, mas eu acho que até, Rony, eu acho que o brasileiro, se a gente começar a analisar, tem muito a ver do que eu vim conversando, não só esse ano aqui, do que a gente conversou durante, eu acho que, os últimos anos. de Belíssima, Passione, de novelas lá de trás, eu estou citando novelas lá de trás, em Sensato Coração, novelas que foram brecando uma tendência que vinha do brasileiro deixar de lado a telenovela, as audiências caindo, e buscar esse gosto. Novamente, o gosto de assistir. Teledramaturgia é o que o brasileiro gosta de consumir, gosta, gosta, isso daí é histórico. Claro que existem outros programas, a gente também assiste outros programas, mas a novela, né? Então, isso vem de um fenômeno tipicamente brasileiro, né? Os mexicanos fazem bem também. Também fazem, colombianos também. Mas eu acho que com esse impacto que tem aqui, de parar um país para saber o que, qual ia ser o destino da Carminha, e há muito tempo isso não acontecia. Esse ano, eu acho que foi de vez, subiu de vez e marcou, olha, quando uma novela é boa, quando uma novela tem elementos que puxam, elementos diferentes, ela prende o telespectador. Você falou da Carminha aí, o que você acha que levou, inclusive, qual foi a principal novela? Foi Cheias de Charme ou foi Avenida Brasil? Acho que as duas. Sabe por quê? Porque são estilos difíceis, é tão injusto. Eu fico pensando, ano que vem, quando eu estiver no Trofão Imprensa, ter que escolher entre Cheias de Charme e Avenida Brasil. Porque Cheias de Charme é um texto novo, numa pegada diferente, trouxe esse negócio da música, trocou, colocou musical, criava virais na internet, esses virais levavam o público para a novela, a novela levava para a internet, tinha uma pegada diferente, que as pessoas, opa, aquelas três mulheres representam as mulheres brasileiras. Ao mesmo tempo, você tem uma Avenida Brasil, que é uma novela tensa ali, fechada em poucos personagens, com uma vilã perfeita. Eu lembro que no começo da novela eu falei, Rony, as pessoas vão se apaixonar por ela. Falou, você falou. E no final a gente vai justificar, vai torcer por ela. Me lembro que você falou isso. Então, essa foi uma novela o tempo todo com audiência em alta, Capitão Gancho o tempo todo. Então, as duas são muito boas. Mas você tem o Astro. Ganhou M! Ganhou M, tem. O Astro ganhou M. Você sabe qual é a representatividade desse troféu, rapaz? O Astro vem do ano passado, mas você tem Gabriela. Então, você vê assim, que são dois anos onde as coisas se complementam. Porque você tem 2011, que fortalece esse horário das 11, e Gabriela, que depois vem consagrar. E que a gente consegue entender que é possível fazer um texto clássico, um texto que marcou época, com uma nova linguagem, com uma nova leitura. Astro, Prêmio Internacional. Agora você vê, olha quem está ali, minha bonitinha Regina. E isso faz o seguinte, isso vem corroborar aquilo que você está falando. Quer dizer, ganhar um prêmio M, meu irmão, é só para mostrar que nós somos os melhores na arte da teledramaturgia mesmo. Somos. Essa é a minha visão. Somos, somos nessa arte, nessa teledramaturgia mais elaborada. Apesar de ser uma grande indústria, e é uma indústria, porque tem que dar audiência, tem que entregar seis capítulos por semana, tem não sei quantas cenas por dia, muda cenário. É uma loucura. Um amigo meu estava falando comigo, mas você precisa entender que a soap opera, que é como se chama a novela, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma coisa de quinta categoria fora do Brasil, nos países civilizados. Aquela história de, pô, mas ninguém faz com a nossa qualidade, que é cinematográfica. É uma outra coisa, né? Porque novela é coisa menor fora do Brasil, é coisa vagabunda que os caras passam às cinco horas da manhã. Mas você pode falar isso do cinema, agora vou provar, você pode falar isso do cinema comercial americano. Desses que arrastam, que são, arrastam quartelões, que são bilheterias grandes. Aí está. Se você puxar ali e espremer, não tem arte nenhuma, são extremamente bem feitos. Agora, como produtos de entretenimento, eficientes. Exatamente. Porque a gente tem que parar, Rony, de... Perfeito. De coisa assim, não, isso é menor, a literatura é maior. Você tem muito livro, que é uma porcaria, que você espremer, não sai nada. E que vende, eu te dou uns quatro autores aqui. Eu te dou uns vinte. Você fala, Pela, para a direção. Você não vai falar, nossa, esse, mas esse vende no mundo inteiro. Tá bom, mas espreme, não sai nada. No Brasil a coisa está ficando muito complexa, porque antigamente nos entregavam aqui, por exemplo, porque nós estamos no emissor de televisão, onde não há, hoje a televisão não dá espaço para ninguém, para a música e para a literatura. E que no nosso programa é tudo ao contrário. Então nós recebemos, sempre recebemos, uma média de cinco, seis livros por dia, para a gente fazer, para ser avaliado, fazer o programa, ou dez CDs. A coisa já está se invertendo. Todo dia, hoje, dez, quinze livros. Num país que tem, de habitualidade de leitura, quatrocentos mil leitores que vão à livraria e procurar livro, nós temos cinco milhões de escritores. A gente tem mais escritores. Mais escritores. Acontece isso que você está falando, é lógico. Bom, você fugiu pela tangente no Avenida Brasil, no Cheio de Chaves. Então eu vou dar mais uma pancada em você. Adriano Esteves ou a Claudinha Abreu? Dá um empate ali também. É outra coisa que... Carminha ou Chaene, rapaz, fala aí. Eu acho que ainda como o trabalho complexo é a Adriano Esteves, como a Carminha. Mas a Claudinha Abreu fez um personagem sensacional, que foi outra vilã também, que ela usou da comédia, buscou, fez todo mundo se apaixonar. Até o Roberto Carlos, o rei, vai se render no especial às empreguetes. Então, essas coisas, Rony, é isso que você vê como que é novela.